Olá, eu sou a doutora Wendy Navarro, coordenadora dos cursos de ecocardiografia das CETRANS e vou falar para vocês sobre o papel da ecocardiografia na avaliação da embolia pulmonar aguda. Lembrando que é a terceira causa vascular de morte depois do infarto e o AVC, a primeira causa prevenível de mortalidade intrahospitalar e não menos importante, é um dos diagnósticos diferenciais em pacientes com dor torácica e choque. Não esqueçam que o padrão oro para o diagnóstico de TEP é aquele que permite visibilizar os trombos na circulação pulmonar, ou seja, não é o eco, e a angiotomografia. A sensibilidade do ecotranstorácico e transesofágico é baixa e a especificidade é muito variável, dependendo do fenômeno que a gente estiver avaliando. Mesmo com apoio de ecotransesofágico, o valor preventivo negativo pouco supera os 50%, ou seja, metade dos pacientes com embolia pulmonar, pode ter um exame totalmente normal. Por esse motivo, o eco não é um bom exame inicial para diagnóstico de embolia pulmonar. No entanto, muitos autores têm documentado a correlação de sinais como disfunção de VD, alterações à contratilidade, dilatação de cavidades direitas e a presença de hipertensão pulmonar com mortalidade, tanto hospitalar como a longo prazo. Por esse motivo, não sendo o melhor método diagnóstico, é excelente para definir melhor o prognóstico desses pacientes. Em função desses registros, a Sociedade Americana de Eco recomenda o ecotranstorácico para estratificação de risco, o ecotransesofágico que pode ser realizado com intuito diagnóstico apenas em pacientes que não conseguem ser levados para angiotomo, principalmente por inestabilidade hemodinâmica, e definitivamente não recomenda o ecotranstorácico para diagnóstico inicial de TEP em pacientes estáveis hemodinamicamente que bem poderiam realizar uma angiotomografia. Os achados ecocardiográficos desses pacientes não são mais do que a consequência hemodinâmica da sobrecarga aguda de pressão nas cavidades direitas, ou seja, o aumento e disfunção de VD e as alterações típicas da contratilidade nesses espaços. Sobre o aumento do VD, precisamos medir seu diâmetro diastólico final em eixo longo e devemos compará-lo com o diâmetro diastólico final do VE. Também estimamos a área diastólica final do ventrículo direito e a comparamos com a área diastólica final do ventrículo esquerdo. E quando essa relação ou essa comparação for maior do que 1, ou seja, quando o ventrículo direito for maior do que o ventrículo esquerdo, o prognóstico do paciente é menos favorável. Em relação à função de ventrículo direito, devemos lembrar que as fibras do VD são predominantemente longitudinales. Por esse motivo, os parâmetros dependentes do deslocamento longitudinal do anel tricúspide são muito úteis na avaliação da sua função contrátil. E o mais utilizado pela praticidade é o TAPSE, ou o deslocamento do anel tricúspide durante esse sistema, medido pelo modo M na janela acústica apical, considerado anormal quando for menor que 17 milímetros. O outro parâmetro dependente do anel seria a velocidade com que ele se desloca, medindo a onda S, onda positiva, onda sistólica, na janela acústica apical pelo dopro tecidual e sendo anormal quando o valor for menor que 9,5 centímetros por segundo. A área fracionada avalia a redução da cavidade ventricular direita na janela acústica apical e tem uma boa correlação com a função sistólica medida por ressonância e é considerado anormal quando o valor for menor que 35%. Outro índice que é menos utilizado porque os outros métodos são um pouco mais práticos é o índice de performance miocárdica, ou IPM, que relaciona os tempos de contração e relaxamento isovolumétrico com o tempo adjetivo, ou seja, ele relaciona contração isovolumétrica, relaxamento isovolumétrico com o tempo em que verdadeiramente o ventrículo consegue manter a válvula pulmonar aberta. E por novas tecnologias também podemos avaliar a função sistólica de ventrículo direito. Vemos a deformidade através do strain da parede livre, cujas fibras deveriam encurtar mais do que 20% durante a sístole e a fração de gestão medida por Eco3D, que deveria ser maior que 45%. Até agora vimos como podemos medir o VD, relacionar essa medida com a medida do ventrículo esquerdo. Vimos vários métodos para avaliar a função ventricular direita e temos também algumas alterações da contratilidade que são pouco sensíveis, mas que são altamente sugestíveis regiomboleia pulmonar, como o sinal de Macconnell. Com especificidade de 97% para TEP, não é mais do que uma contratilidade preservada ou até aumentada no ápice com hipocinesia ou acinesia dos segmentos médio e basal da parede livre. Se estima que isso acontece por distribuição desigual da sobrecarga de pressão do estresse na parede livre do ventrículo direito. Outra alteração altamente específica em pacientes com probabilidade de embolia pulmonar é o deslocamento do cetro interventricular durante a sístole da direita para a esquerda, em decorrência de uma sobrecarga de pressão do lado direito e um ventrículo esquerdo relativamente mais vazio por causa da embolia. Vemos uma imagem aqui à esquerda da tela com um VE em eixo curto preservado, uma forma circular e um VD menor em tamanho. E à direita vemos um VD gigante e um VE com forma de D, por causa desse deslocamento sistólico do septum da direita para a esquerda. E outros achados que podem piorar o prognóstico do paciente seria o aumento do tronco da artéria pulmonar medido em eixo curto, o aumento do átero direito, o refluxo tricúspide, através do qual podemos estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar, o aumento da veia cara inferior com pouca variação respiratória seria um sinal indireto de aumento da pressão não apenas no ventrículo direito, senão também no átero direito. E a presença de trombo em cavidades direitas tem 99% de especificidade, não é 100% só porque ele está nas cavidades direitas e não dentro da artéria pulmonar. Este achado pode aumentar até 5 vezes a mortalidade desses pacientes. E não esqueçam pessoal, que nem sempre a causa da embolia é um trombo. Também pode ser uma vegetação, no caso da endocardite, ou pode ser pela presença de tumores nas cavidades cardíacas direitas. A ausência de todos esses achados não afasta 100% a possibilidade de TEP. Esse pode ser uma embolia pequena, com pouca repercussão. E não esperaríamos uma embolia maciça, com um eco totalmente normal. O importante é que se o eco normal não exclui 100% o diagnóstico, sabemos que melhora e muito o prognóstico desses pacientes. As principais sociedades americanas têm essa informação totalmente ampliada. E nos nossos cursos conversamos sobre isso e muitos outros assuntos. Boas estudos! Quem puder, fique em casa! 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 Tchau, tchau.